O que foram aqueles dias? É muito mais do que um grande evento, mais do que um dos melhores e maiores carnavais fora de época do país. A Micarina Meio Norte tem uma relação de identidade, de amor por Teresina. Micarina, como sempre, é uma festa maravilhosa. Eu acho que lá de Comandante tem um prazer muito grande de cantar aqui com vocês. É uma forma que tem de expandir o nosso sucesso dentro do carnaval, porque ela é muito próxima. A Micarina Meio Norte nasceu em 1995, seguiu de forma ininterrupta até 2005. Do passado, imagens de uma festa que surpreendia pela organização, pelo tamanho, pelas atrações e pelo mar de gente que invadia a Avenida Marechal Castelo Branco. Milhares de pessoas, foliões que nem viam o tempo passar e que esperavam ansiosos pelos abadás. O ritual de preparação começava logo no recebimento dos kits, com os guias para os foliões e os abadás para serem estilizados. Havia um estilo micarina de ser. Teresina e região respiravam o evento e a economia naquele período girava em torno da micarina. Hotéis, bares, restaurantes, aeroporto, lojas, empresas especializadas em eventos, segurança, transporte. Não se falava em outra coisa na cidade. Mulher é amor. Quer dizer, não tem nem um ano que eu vim aqui. Eu acho que deve ter o que, sete meses que eu pintei aqui. Mas é muito, apesar do curto espaço de tempos, falando de um país como o nosso, que é continental, mas eu também fico doente de saudade. Meus fãs carinhosíssimos comigo foram me receber no aeroporto, todos muito tranquilos, mas expressando assim uma saudade, uma vontade. Mas hoje eu estou aqui para matar essa saudade, tanto deles quanto minha, né? Achei linda, a cidade está linda, bem iluminada. Vibrações boas, vai receber e vai. Que bom, eu fico feliz demais. A micarina reunia turistas de todo o país e impressionava pela dimensão do evento. No corredor da folia, ninguém conseguia ficar parado. Os camarotes de alto padrão eram outro destaque da festa. A micarina ganhou notoriedade em todo o país pelo porte do evento e por ser a única em que o trio elétrico faz duas voltas na avenida, ocupando as duas faixas. Em um espetáculo que emocionava foliões e artistas, o encontro dos trios. São tantas histórias, tantas lembranças, tantas alegrias. A Micarina Meio Norte faz parte da história de Teresina, da identidade cultural da cidade. Foram 14 longos anos de espera, até 2019, quando o evento voltou maior, melhor e muito mais completo. Agora, aqui, na Avenida Raul Lopes. Por causa da pandemia, a Micarina foi interrompida por dois anos. Mas em 2022, ela está de volta. A Micarina Meio Norte é, acima de tudo, uma declaração de amor por Teresina. A Micarina está presente no imaginário da população piauiense, da população teresinense. E as pessoas, elas têm memória afetiva. A Micarina, o grande diferencial dela é ela ter a possibilidade de ter multi-espaços. Então, os jovens, um pouco mais adultos, vão para o bloco, porque isso é uma cultura dessa galera mais experiente, que viveu esse boom das micaretas pelo Brasil. O camarote VIP, você tem uma galera um pouco mais jovem, que curte atrações jovens e que, de uma certa forma, conseguem vivenciar esse momento. Se você vai lá para os camarotes grupo, você tem as famílias podendo também participar. Você, observando o evento na última edição que fizemos em 2019, você pode observar ali famílias inteiras, pessoas de todas as idades presentes no evento e curtindo o evento. Então, essa democratização do evento, com toda a segurança, a possibilidade de se fazer num espaço que é tão característico de Teresina, que é a Avenida Raul Lopes, ela possibilita, sem dúvida alguma, a cidade, esse reviver de um sonho de décadas que aconteceu, que foi a realização desse evento tão importante para a nossa cidade. A Micarina ajuda a fortalecer a economia de Teresina em vários setores. A Micarina é um grande evento que movimenta toda uma rede econômica, uma cadeia econômica, bares e restaurantes, rede hoteleira, transportes, táxis, transportes alternativos, enfim. E também favorece, até mesmo, aquelas pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade econômica, possibilitando a elas ali uma renda extra durante esse evento. Então, é com muita alegria, a Prefeitura Municipal, por meio da SENDEC, já tem dialogado com os organizadores do evento, se colocando como parceiro a esse evento, no sentido de que possa proporcionar para o terezinense uma boa oportunidade de receber turistas e para o turista, né? Então, a cidade de Teresina só vê com bons olhos isso. Desde o início, a Micarina Meio Norte é transmitida ao vivo pela TV. O espetáculo feito na capital piauiense chega cada vez mais longe. A Micarina é, acima de tudo, um presente para a Teresina nesses 170 anos. Devagar, devagar, devagar.